cardíaco ...creation of cerebral implants They altered your memory too? Caraca! Tem que apertar triângulo! Então, voltamos aqui, o Liquid está nos torturando, e o negócio é tenso, o Riley está pelado, não sei por que os carinhas do Metal Gear deixam o outro pelado quando eles o capturam, se eu não me engano no Metal Gear Solid Play Eu nunca pensava que eu ia fazer isso, e sempre tampa alguma coisa, você que é homem não quer saber disso, não vai ver nada, mas eles sempre fazem isso, e eu não entendo por que você tem um cara quebrou o outro lá, mas cada um de suas manias Aliás, o jogo foi feito por japoneses, o que se pode esperar? Quem vai passar uns filminhos, é bem longo, mas como é um detonado, eu vou passar os filminhos pra gente ir mais rápido Essa situação, eu acho que é muito... Mr.Rox, Nint Eu comecei a gravar bem... Bem na hora ali Parece, eu não tenho certeza que a Olga era o Mr.X Gente, me perdoem, mas eu não sei muito bem da história do Metal Gear na minha direita, eu gosto muito, mas eu não sei muito bem da história do que acontece Tem uma pesquisada aí, tem uns resumos na internet Dá pra entender, bacana assim, deem uma olhada Faz um tempo que eu ouvi, então eu não lembro muito a coisa Que a gente pode mexer a câmera Tem algo... essa cachorra, eu to pelado Um batu no... Nossa, a visão dele fica toda zoada Não sei como é que ele se solta aqui, né Mas vai se soltar agora Vai ter umas ligações estranhas, bem longas Umas conversas estranhas Do... Do coronel lá, tal Isso que é engraçado, né Ele bota a mão ali no... Pingulau Não pode mostrar nada Porque o jogo... O jogo não é pra maioria de 18 Até pra dar a estrelinha A gente continua com a mão lá E o item aqui, vamos pegar Aqui é uma Rachel Acho que essa parte deve ser um pouquinho chata, eu lembro E que a gente tá sem nada, né Legal radar, né Ih, nós estamos no Arsenal Gear Isso mesmo Aqui as conversas estranhas Você deve continuar sua missão A voz dele vai ficar mudando Parece que ele é um robô, sei lá Deixa eu ver o que nós temos em mãos aqui Pra passar desses carinhas Uma medicina, uma Rachel e... Nossas mãos apenas Então temos que ser ninhos Esses guardas ali parecem ser bem mais espertos que o normal Esses guardas ali parecem ser bem mais espertos que o normal Ele virava a mão pra pegar ele, né Pra... Eslitar a passagem O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estou sob o engrito de ataque Eu vou agora Eu estou sob o engrito de ataque Eu estou sob o engrito de ataque Eu vou seguir o periódico Puts, grilha Eu vou perceber que tinha outro guarda ali, vamos lá Vou procurar ser mais cauteloso agora Depois dos décimos que eles guardam aqui são bem espartinhos Percebe-se que aqui tem vários Metal Gears também Puxa, não pode nem... Agora acho que dá tempo Caraca, o cara vai matar gente Ufa, bom, dá tempo Even my patience has its limit Eu não vou perceber que a voz dele está estranha O cara, sei lá Parece que é um coca no robô no lugar dele Bom, a gente vai ter que ficar perambulando aqui nesse corredor Infiltrate Enquanto o Snake chega com nosso equipamento Destrói a última arma, Metal Gear Mais conversa estranha aí O cara chato Como eu disse umas coisas estranhas Opa, o que é isso? Um japa ali Sei lá Esse japonês Tipo, o jogo perde totalmente sentido nessa parte Do nada Do nada você aparece no Arsenal Gear Na praia Vamos ver o que ele ia falar disso Vamos ver o que ele ia falar disso Vamos ver o que ele ia falar disso O que ele ia falar disso? É, pra você também Acho que só tem umas conversas que vai ser uma mesra Pô, cara Pô, cara Vai um bloco nele aqui Jack, eu sou eu Oi, Rose Jack, eu te dou uma desculpa Se é sobre essa conversa agora, eu sou a pessoa que me desculpa Não, é outra coisa O que é isso? Aquele dia na sala Federal, dois anos atrás Não foi uma coincidência Eu fui ordenada manter um olho em você Não consegui entender o que ela fala muito bem Mas aí, pronto Agora nós Nós vamos encontrar o Snake 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 Agora a mala com sua roupa Original E aí Onde está minha equipa? Deixe aí Tipo, apareceu do nada atrás dele, né? Aqui Isso é mais assim Tudo que você tinha quando você foi capturado está ainda ali Pô cara, você está na frente dele, quer conversar o que pelo... Agora o Ryan vai ganhar uma espadinha aí Espadinha que guarda essa parede Por que? Esse espadinha aí vai ser muito útil Agora a gente vai entrar nos treinamentos, se eu não me engano Bom, quando eu fui na BGS desse ano Eu joguei o demo do Metal Gear Rising Revisions Rising Revisions, que é agora o nome E o sistema é só esse né, pela espada Eu achei incrível, o jogo é totalmente inovador Mas, ele não é do Solid né Da história original Mas, é bem legal Tô mal Tô mal Tô mal, cara Tô mal Peguei o Dog Tag do Snake Não tá pelo nosso treinamento Então, eu vou dar esse golpezinho aqui Lembrando que é com o analógico direito Você pode fazer os golpes E com o R3 E com o R3 você Dá essa encravada aqui O nego vai ficar sem estômago Não Sai, Nick Não, mãe Não, mãe Piado Pois, Nick Batendo, velho Beleza Acabou Só pra se familiarizar com essa arma mesmo Agora O negócio fica da hora Agora é do Fazendo um duo bem louco aí Snake riding Bala com o M Pô, por que o Snake tá com a M4 e eu tô com a pistolinha? Snake riding Otacon Você tá bem? Você tá bem Você tá bem Essa é a boa notícia Como é tudo na sua parte? Tudo bem Por agora Mas eles... Aê, rapidão O vídeo já está nos 15 minutos já Vai esquentar pro nosso lado A gente jogou uma bala ali, tá ligado? Vai Essa parte pra mim é muito louca, né? Pra mim Cara, você me Snake Nossa, eu tô jogando Nossa, eu tô jogando Ou Basta Uhl Usa isso Tem um pouquinho de espadinha, pô? Caraca, eu já estou muito vesgo, velho. Usa isso! Descubra-se, vamos! Descubra-se, vai! Estou bem, vamos! Derra-se! Descubra-se! Opa! A gente quer que eu levei a sua? Não! 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 Ah! É pra brincar de Spud. Beleza! Os caras estão caindo do céu, tá ligado? 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 Esse nego deu um side kick ali no cara. Um outro quer brincar de espadinha, vamos brincar de espadinha. Um outro quer brincar de espadinha. Um outro quer brincar de espadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso aí, voltamos aqui, detonei as gears, as razors. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, vou encerrar essa parte por aqui, nesse save, e a gente volta aí. Então é isso, galera. A gente tá terminando aqui, a próxima parte já vai ser a última. E valeu pra quem tá assistindo aí, deu um like, e é isso aí, galera. Falou. Tchau.